Os feirantes em Goiânia descobriram que os condomínios da cidade são um ótimo lugar para ganhar dinheiro. Nunca falta cliente e as vendas são garantidas. Para o morador também vale a pena, ele tem tudo ali na porta de casa, é só descer no elevador e fazer as comprinhas. As feiras nos prédios são o assunto de hoje do quadro O Mercado em Movimento. Por aqui, toda quinta é dia de feira. Tem frutas e verduras fresquinhas, hambúrguer, o tradicional pastel quentinho frito na hora e muitas delícias. E sabem onde estamos? Na área comum de um condomínio de apartamentos na capital. Feiras em condomínios se tornaram cada vez mais frequentes. Praticidade e comodidade para os moradores e mais opções de trabalho e renda para os feirantes. O Fabiano é feirante e começou a atender em condomínios há alguns anos. Para ele, o ponto mais positivo dos condomínios é que aqui não tem concorrência. Feira de rua, feira livre, ela tem mais concorrente. Aqui é específico, é um de cada. Tem alface, verdura e as frutas. A Estela sempre traz o Bernardo para passear na feira. Além das compras, eles aproveitam o momento para se deliciar com o pastel e outros lanchinhos. Fazer a aquisição dos produtos vendidos aqui na feira. O Bernardo ama o pastelzinho. Nem aguentou a mamãe acabar de falar que delícia. Como é que está, Bernardo? Está bem. Está muito gostoso? O Rui, além de morador, também é feirante. Para ele, poder trabalhar bem pertinho de casa é um privilégio. Se você tem um produto bom, de qualidade, você vai ter um cliente fiel, que vai estar com você toda semana que você estiver ali. Toda vez que você estiver fazendo um pastelzinho, um suco, alguma coisa, o cliente está lá com você. E perto de casa, né? A vantagem da locomoção, entre tudo. Os Silas e os filhos trazem para a feira delícias da roça, como farinhas e o café moído na hora. Pronto, está moendo um café puríssimo, com um cheiro excelente. Os clientes fresquinhos, os clientes adoram demais esse produto. Sempre a gente tem procura, né? WhatsApp não para. A Selene é coordenadora da feira desde que ela começou no condomínio há oito anos. Ajuda muito, né? Nosso orçamento mensal, tudo. A gente tira daqui da nossa feira, realmente. Vende bem, graças a Deus. Para quem vive na correria como a Alzira, ter a feira praticamente na porta de casa é uma mão na roda. Chega do serviço, nem subo. Já passo aqui já para comprar as verduras fresquinhas. Neste condomínio, a feira ainda é uma novidade, mas que parece ter vindo para ficar. Esta é a segunda edição. Por aqui, a feira deve acontecer uma vez por mês. Por enquanto, são 26 bancas vendendo produtos diversos, mas também com uma grande chance desse número aumentar. Aqui, além das gostosuras, como quitandas, bolos, doces e lanches, os moradores contam ainda com a venda de roupas, artesanato, bijuterias e até itens de papelaria. Quer mais comodidade do que isso? As barracas começam a ser montadas às 5 horas da tarde e atendem até no máximo às 10 da noite. A Suelânia é a organizadora da feira e também está presente em outros 10 condomínios. É um mercado diferente até porque ele está no quintal da casa do comprador, né? Então, o comprador tem uma disponibilidade melhor para ele chegar até o local e, sem contar, que ele leva uma renda extra para casa. A Ednalva é recém-chegada ao ramo das feiras e, praticamente, todos os dias da semana, está em uma delas vendendo semijóias e bijuterias. Isso é uma praticidade muito grande. Eu mesma, no meu condomínio, eu ia amar ter uma feira assim. Não é? Quem sabe! A Ana Cláudia vende enxovais e roupas de cama produzidos por ela. A presença nas feiras deu tão certo que ela até deixou de lado a profissão de enfermeira. Se eu tenho um ponto fixo hoje em qualquer lugar de Goiânia, eu não atendo 50% desse público aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro bairro, amanhã eu estou em outro condomínio e, assim, aquele cliente volta, passa o meu contato para outras pessoas e eles nos procuram. Me colocam no grupo dos condomínios. Muitas vezes a gente vem para a feira e já vem com o pedido pronto. A Fernanda vende joias de prata e amou a experiência de participar da feira no próprio condomínio onde mora. É bom para a gente fazer contato, o pessoal conhecer nosso trabalho também, viram nossos clientes. Para o SEBRAE, o crescimento da presença de feiras e mercados em condomínios reflete um novo comportamento de consumo que vem atender um estilo de vida, além de representar uma oportunidade para empreender. E as dicas que nós damos para quem quer empreender neste mercado é fazer um bom planejamento. Olhar, definir bem o seu produto, a escolha do produto, do serviço adequado, qual necessidade eu vou atender. Um bom planejamento das suas compras, como que eu vou fazer a formação do meu preço de venda, uma embalagem adequada, uma boa apresentação para quem eu vou vender. Então é muito importante trabalhar nesse planejamento e buscar essas oportunidades. Obrigado. 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 Obrigado.